Música Fórum da Agricultura Familiar, dia 7 e 8 de novembro de 2018, no Salão Paroquial de Dom Feliciano. Estudantes das escolas municipais de Alvorada participaram da primeira aventura no Horto, evento promovido pela EMATER, Corsã e Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Educação. Com a proposta de quatro estações, os estudantes aprenderam na prática a conhecer os diferentes resíduos residenciais e como separá-los. Puderam conferir o processo de tratamento da água demonstrado pelo técnico da Corsã. A gente vai chamar ela de filtrada. A extensionista da EMATER, Mônica Moreira, mostrou como fazer a compostagem caseira em baldes com tampa. Eu trouxe aqui uma proposta de três baldes, olha, uma composteira. A primeira tampa a gente tira ao centro, olha, era uma tampa igual essa aqui. A preservação dos solos com plantas de cobertura, além da preparação de uma horta para consumo familiar. A aventura incluiu a apresentação do histórico do Horto com uma trilha para contato com as árvores, plantas medicinais e a natureza existente no local. Nós estamos na Semana Interamericana da Água, né, a primeira aventura no Horto. Estamos atendendo, então, mil crianças da rede municipal, das escolas municipais aqui de Alvorada, com uma previsão de 200 crianças por dia durante os cinco dias de evento. Nós temos quatro estações com participações, então, né, com parceiros como a Corsã, como a ESMAM, que é a Secretaria de Meio Ambiente, a ESMED, a Secretaria de Educação, né, a EMATER e a distribuição de um lanche orgânico para todas as crianças. A proposta do evento realizou o concurso da primeira aventura no Horto, que premiava o melhor desenho feito em sala de aula sobre o meio ambiente. A Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul, que celebra o Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro, foi encerrada com a tradicional Praça da Segurança Alimentar e Nutricional, no Parque da Redenção, na capital gaúcha. A atividade contou com a distribuição de mais de 1.500 mudas de plantas aromáticas, condimentares e medicinais. Em parceria com o Banrisul, mais de 600 sachês de sementes. Já há muitos anos, né, que a FAO instituiu o Dia Mundial da Alimentação, que é o dia 16 de outubro, né, E o Estado, já há alguns anos, vem fazendo a Semana da Alimentação, sempre em torno do dia 16, né. Então começa, a semana inteira tem atividades em todo o Estado, né, que ficam associadas à Semana da Alimentação, eles nos mandam as atividades, a gente publica, né, nas redes sociais da Semana da Alimentação. Então, atividades acontecendo ao longo de toda a semana. O objetivo deste evento, dentro da Semana da Alimentação, é mostrar que é possível cultivar plantas para alimentação, especialmente condimentos, temperos, em pequenos espaços, inclusive dentro das residências, das casas. Então aqui nós estamos fazendo uma demonstração de como se cultiva, se multiplica essas sementes, em vasos, em floreiras, enfim, em sacadas para uso dentro de casa, de espécies como manjericão, alecrim, manjerona, orégano, salsa, cebolinha, enfim, espécies que são facilmente produzidas e que são diretamente consumidas dentro de casa. Além de todos os benefícios que faz para a saúde, a nutrição, também é uma forma de reduzir custo, né. Também uma colega, a Leila, fala sobre o aproveitamento desses alimentos e um desses exemplos é o consumo de sal temperado. É um evento importante para a Emater marcar, né, o encerramento da Semana da Alimentação. A Emater que está presente em todos os municípios do nosso estado, aqui hoje temos o objetivo de marcar com o público urbano todo o trabalho que a Emater faz, principalmente nessa questão da alimentação saudável, né. Então hoje estamos aqui com oficinas ensinando as pessoas a preparar sal temperado, ensinando as pessoas as propriedades das ervas na alimentação, distribuindo 1.500 mudas de ervas e também aproximadamente umas 600 sachês de sementes, em parceria com o Banrisul, através do projeto Banco de Sementes do Banrisul, que a gente desenvolve no interior do estado do Rio Grande do Sul. Me chamou a atenção que eu adoro plantar, tanto flor como tempero, e eu tenho uma hortinha que eu faço, ponho os temperos e eu não tinha essa aqui. Porque tempero a gente vai cozinhar e tem que ter ali o tempero, então eu planto um de cada e me faltava esse. Eu tenho alecrim, tenho manjerona. O que você acha dessa atividade de distribuir mudinhas para a população? Eu acho muito importante, porque tem pessoas que não entendem, eu sei plantar, mas tem pessoas que não sabem como plantar, já me perguntaram. A maneira de plantar, como se deve plantar, usar as garrafas, aquelas garrafas de refrigerante, eu uso para outras coisas, mas ele diz que pode plantar ali mesmo. É que a gente tem que divulgar essa questão da Semana da Alimentação, porque as pessoas, o público em geral, quando a gente fala, muitos nem sabem deste evento. Então, a gente está falando do quê? De segurança alimentar, da fome. Nós estamos trabalhando aqui tudo temas de alimento saudável, não apenas a fome, mas também o alimento saudável, ao seu alcance, que é o tema deste ano. Então, assim, reduzir industrializados, menos rótulos, menos sal, menos açúcar, mais alimentos orgânicos, mais alimentos naturais. E isso é uma coisa que a gente tem que informar a população. Então, o objetivo de fazer a praça aqui é justamente essa troca com o público da praça, do parque, aos domingos, que é um público grande e bom. E todas as atividades são voltadas para o público. Então, tem trocas, distribuição, de mudas, de folders, né? Então, tudo voltado a essa interação com o público. No Estado, as atividades da semana são organizadas entre EMATER, o Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul e a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, nós, os promotores, estamos todos aqui e mais muitos parceiros, né? Como a gente fez questão de trazer sempre as universidades, né? As instituições de ensino, que são sempre nossas parceiras, todos os anos. Então, nós temos aqui várias instituições de nutrição, o IPA, o La Salle, a Fevale, a Unicinos, o Ritter, mais a Faculdade de Agronomia, temos o SESI e o SESC, temos a FTI, que é a Federação de Trabalhadores da Indústria dos Alimentos, a Aliança pela Alimentação Saudável, a AGAM, a Associação Gaúcha de Nutrição, a ASBRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrição. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,68, sem variação. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 3,93, com aumento de 0,26%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,41, com elevação de 0,31%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,10, sem variação. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 3,98, com aumento de 0,51%. E o litro de leite foi comercializado a R$ 1,24, sem variação. E veja no próximo bloco a história dos imigrantes europeus que trouxeram as primeiras variedades de uvas para o Brasil e como a produção de vinho transformou a paisagem e movimentou os negócios na Serra Gaúcha. A gente já volta! Legenda por Sônia Ruberti